Foca ali, ó, tá vendo isso aqui ó, ó, lindo né? Vamos colocar no 5 agora lá, ó. Ah, legal, cara. Tá lá, pronto aqui ó. Vai tá 5 reais. 5 reais, ó. Show de bola. Vamos achar um cantinho pra ele aqui ó, ó, 5 reais. Que legal, cara. Um kriptonita por 5 reais, eu não sei aonde isso aí, mas é só na Piratas. E em 12 vezes sem juros. Em 12 vezes sem juros. Evento Piratas de Aquário, dia 6 de novembro, sabadão, a partir das 9 horas. E vai até as 18 horas, né Rodrigo? Vai até as 18, essa aí a gente estendeu uma hora agora nesse evento aí. Até porque tem muita coisa. Tem muito bicho, muito bicho. Cara, preparação de coral a mil, a gente vai mostrar pro pessoal, né? Vamos ter novidade, novidade quando a gente fala novidade no nível nacional. Master. E no evento aqui da Piratas de Aquário, olha só quem vai tá com a gente. Biomarine, é isso aí Edson? É isso aí galera, vamos tá junto aí no evento do nosso amigo Rodrigo. Piratas de Aquário, mandando ver aqui. Show de bola. E vai ter peixe no saquinho, vai ter palhaço, o que que vai ter? O que que você vai trazer pro pessoal, cara? A gente vai lançar aqui no evento da Piratas, o peixe Antias Comipinis, que é um lançamento na América Latina aí, primeira empresa na América Latina a criar. É a Biomarine. A gente vai tá trazendo exclusividade aqui no evento do nosso amigo Rodrigo. E vai tá disponível, vai ter pra comprar. Vai ter, não vai ter quantidade. Comprar Antias criado em cativeiro, é a hora, vai ser a primeira oportunidade. A quantidade não vai ser grande, porque a gente não tem tantos exemplares lá em disponibilidade, né? Mas a gente vai trazer um pouco aqui sim pro evento, pra tá prestigiando o evento do nosso amigo aqui. Show de bola. E além das Antias vai ter mais o que? Vai ter mandarim. Reproduzido em cativeiro. Reproduzido em cativeiro também. Vai ter pouco também, não vamos esperar muita coisa. Então os primeiros da fila vão ser mais privilegiados, pra galera que quiser pegar. Vamos trazer a linha Storm, que a gente tem inteira. A gente vai trazer. Só não o Mocha, porque a gente não trabalha com Mocha mais, tiramos de linha. Vai ter a linha Pércula, que é puro, um peixe sem hibridagem. E o tradicional que você já conhece. Aí vamos trazer Friedman também, um pouquinho. E é isso aí. Show de bola. Rodrigão, você que é o cara dos preços, consegue passar alguma ideia pra gente? Vamos passar. O Friedman nós vamos vender aí a R$90. R$90. Lembrando que a gente nunca fez isso antes. Vai poder parcelar os peixes em 12 vezes sem juros. Caraca. As Antias vai poder parcelar em 12 vezes sem juros. Menos de R$10 por mês. Menos de R$10 por mês. Não tem como não levar. Os Storms, vamos parcelar também todos os peixes. Na verdade, assim, qualquer produto ou peixe, coral, no dia, 12 vezes sem juros. Certo. Os Storms que o pessoal gosta, as vaquinhas. Consegue falar pra gente o valor, cara? Pra já ir sonhando dentro do aquário? Pode sonhar, porque assim, vai dar menos de R$30 por mês. Caraca. O cara vai... Nós vamos vender a R$300 um Storms. Vai poder parcelar em 12. Então, assim, vai ser... Quem era o sonho de ter um Storms? Essa é a hora. Lembrando que se não for os seis primeiros da fila... Eu ia falar justamente... Tem dois jeitos de você conseguir esse evento Storms. Exatamente. Sendo os seis primeiros da fila, né? É os seis primeiros. Os seis primeiros. Os seis primeiros ou, né? Comprando num valor aí que, como a gente falou, em 12 vezes sem juros. Em 12 vezes sem juros. Na verdade, esse preço não é praticado em nenhuma loja. Mas nós vamos baixar por causa que é um dia especial, um dia de evento. E vamos parcelar em 12 vezes sem juros. Sensacional. Então... Só lembrando, gente, que a nossa linha Storm, ela inclui o Orange Storm, que é uma produção exclusiva da Biomarine, tá? Orange Storm puro. Não é Orange Storm que, às vezes, sai laranja e a gente vende como Orange Storm. Nossa, é puro. É um casal de Orange puro mesmo. Maravilha, cara. Vai ter aqui também. Show de bola. No saquinho, bonitinho. Sem medo de colocar no aquário. É isso aí. Pode colocar direto. Pode colocar direto que é garantia. Biomarine. Show de bola. É isso, pessoal. A gente se encontra sabadão, dia 6. Pirata de Aquário e Biomarine. Combinado? Gente, estamos juntos. Obrigado aí. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. E mais uma vez, obrigado, Guilherme, por estar fazendo essa divulgação com a gente aí. Vai ser muito legal. Sucesso. Valeu, galera. Abraço. Até lá. Valeu. Rodrigão, agora vamos falar de corais, cara. O que você está preparando para o pessoal? Vai ter os corais de R$5, vai ter coral de R$20, de R$30, R$40, como é que vai ser? Então, assim, basicamente, a gente está tentando jogar o menor custo possível para os animais. Então, assim, os corais de R$5 tem muita muda, tem mais de 600 mudas. Então, vai ter muita variedade de R$5, muita mesmo. Lembrando que, no máximo, R$10 por pessoa, porque a gente recebeu muito questionamento. Porra, meu, vem muita gente, os caras pegam aí os finais da fila, não tentam. Ou seja, tem mais de 600 unidades, só de R$5. Então, vai ter para todo mundo. Vai ter para todo mundo. Para quem chegar cedo ou chegar tarde, vai ter. Exatamente. Limitado a R$10. Coral de R$20, a gente tem que estar com, acho que, se eu não me engano, tem mais de 500 mudas de multípora. A R$20. Isso aí, a galera vai poder levar, porque é um coral mais caro. Então, assim, vai poder levar o quanto quiser. Vai ter Fávia. Vai ter Platigira. Vai ter a Cantastreia. Vai ter o Organ Pipe. O Organ Pipe 2, 3 tipos. Vai ter Galaxéia. Vai ter Murchan. Vai ter Trompt. Vai ter Ricordia. Vai ter Lobofilia. Vamos mergulhar agora nessas baterias e conhecer. E tudo isso vai poder pagar em quantas vezes? Em 12 vezes, sem juros, qualquer valor. Se você vier aqui, vai gastar R$12. Vai poder parcelar em 12 vezes, sem juros. Qualquer valor. Então, dá para pagar R$1 por mês, se quiser. Dá para pagar R$1 por mês. E isso vale para bicho, peixe, produto, tudo. Qualquer coisa, assim, produto. Vamos falar aqui, assim, produto e equipamento. Realmente, a gente está em um preço nunca visto. Nunca visto. Nunca visto. Pode vir. Vai em 12 vezes, sem juros. Qualquer valor, equipamento, bicho, peixe. Os peixes da Biomarine, 12 vezes, sem juros. Caralho, sensacional. Vai ser top. Muito show. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar mais de valor de bicho. Pode ser? E aí, na semana que vem, a gente volta para falar mais de produto. E acho que dá para o pessoal hoje ter uma grande ideia do que vai rolar de bicho. Com certeza. Vamos entrar, então, nas baterias? Vamos embora. Bora lá, então. Vai lá, então. Conheci os corais aí da promoção do dia 6. Tudo já separado, bonitinho. E olha só a quantidade. Rodrigão, o que está aqui na tela agora? A maioria, que bicho que é? Como é que vai funcionar aqui? Na verdade, são todas montípolas, tá? Tirando essa verde fluorescente aqui, que é uma Pasmacora, Shrek. O pessoal gosta de chamar ela. Então, assim, hoje, R$100,00 qualquer coral aqui, tá? Certo. Mas... Mas, no dia do evento, como sempre, vamos favorecer os nossos clientes. Certo. Apenas R$20,00. Qualquer peça aqui, R$20,00. R$20,00. É só escolher. Só escolher. Não importa a cor, não importa o tamanho. Não importa nada. É R$20,00. É R$20,00. E pode dividir em 12 vezes. Pode dividir em 12 vezes. Vai dar R$1,66,00 por mês. Olha isso aqui, ó. Olha o tamanho dessa montípora aqui, ó. Olha a qualidade do animal. Sensacional, cara. Quanto, Vini? R$20,00, cara. Espetáculo. Muito show, cara. Não, tem muita montípora legal aqui. Muita, mas muita mesmo. Show de bola. Tá bem... Ó, essa aqui. Essa aqui é a que a galera, tipo, gosta muito. R$20,00. R$20,00. Pólipo vermelho. Tem uma aqui, Vini? Muito legal, cara. Cadê? 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 Vamos só achar nesse mar de montíporos aqui. Cadê? Uma com pólipo azul. Essa aqui, ó. A chama. Ó. Vai levar até um mini pagulho de brinde aqui, ó. R$20,00. R$20,00. Olha o pólipo. Em 12 vezes. Em 12 vezes. Então que agora é hora de conhecer as próximas promoções. Rodrigão, o que você vai fazer pra gente agora, cara? Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma da Cantastreia. Certo. Olha isso aqui, ó. Vários tipos de Cantastreia vai ter no dia. Que legal. Olha essa. Nossa, cara. Sensacional. 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 Outra uma boquinha já saindo ali, ó. Tá na cena, tá na cena. A outra aqui, ó. Aham. Ó. Muito show, cara. Hoje, uma muda dessa custa quanto? Agora, né? Hoje tá saindo em torneio de uns R$120,00, tá? Certo. Mas... Mas, no dia do evento, vai estar apenas, apenas R$50,00. R$50,00, cara. Olha isso aqui, ó. E não conta boca nada. Não, não. Tem umas que tem um pouco mais, tem outras que tem um pouco menos. Tá, mas vai ser o mesmo preço. Vai ser o mesmo preço. Eu tô vendo umas ali que tem mais de cinco bocas, então... Tem, tem. Vai ser R$50,00. Exatamente. Muito show, cara. Olha só que legal, né? Olha essa aqui. O tamanho dessa boca de Cantastreia. Olha isso. Show, velho. Olha... R$50,00. R$50,00. Muito top, cara. Olha essa aqui, Vini, ó. Olha essa Cantastreia. R$50,00. Olha a coloração. É, fechou agora, mas, ó. R$50,00. Sensacional, cara. Oportunidade. Aliás, cara, oportunidade aqui é o que menos... O que mais tem. Vamos agora aqui nos SPS. Olha a quantidade de SPS que a gente tem aqui. Esse aqui vai ser um pouco mais caro. Olha só, cara. Olha o tamanho. Quanto vai ser pro pessoal no dia do evento? R$20,00, tá bom? R$20,00, cara. Olha isso aqui. Olha a cor do animal. Sensacional, cara. Tem uma aqui também que a galera procura muito. Olha isso aqui, ó. Esse aqui a cor é meio feia, que eu não gosto muito, mas... Olha só. Tem quem goste, né? Nem me fala. Tem muitos. Quanto vai sair do cara desse? Olha a quantidade do animal. Quanto vai sair? Apenas R$100,00. R$100,00. Hoje é uma muda que você vende a quanto aqui? A R$300,00 hoje. Olha isso aqui, ó. Na verdade, não é nem uma muda, né? Sim. Uma mini colônia aí. Muito show, meu. Rodrigão, as baterias estão lotadas. Tem bastante coisa, né? Muita coisa, muita coisa. E essa daqui é uma das baterias, que hoje a loja são uma... Tem cinco baterias, né? Tem cinco baterias. Cinco baterias. Lotadas. Lotadas, lotadas. De corais pro pessoal aí, pro dia do evento. Para lá, conhecer algumas das cerejas do bolo desse evento, cara. Que bicho é esse? Essas são três lobofilias, tá? Diferente. Elas deram uma fechadinha que eu peguei agora. Mas olha isso aqui, ó. Bonitona. Não, linda. Os bichos... Animal espetacular. Show. E hoje ela custa quanto? Hoje tá saindo 350. Mas no dia 6... No dia 6. Apenas no dia 6, galera. Porque tem muita gente vindo aqui. A gente não vai fazer realmente. Certo. 200 reais. 200 reais. E ainda podemos dividir em 12 vezes. Olha o tamanho desse bicho. Sensacional, cara. Olha a saúde. Show, né? Olha a coloração. Olha essa aqui. Essa aqui é uma das que eu mais adoro, cara. É lindo esse colorado. Cara, tá lindo mesmo, velho. Olha esse aqui, ó. Já formando outra boca aqui, ó. Em 12 vezes. Em 12 vezes. E um valor que não existe, né? Não, não existe. Muito show. E agora chegou a hora de conhecer, né? Vamos chamar de cereja do bolo também, porque é oportunidade. Os corais de 5 reais. E a última vez que eu vim aqui, né? A gente tava até falando isso agora há pouco nos stories. Vim até aqui. Até aí. Já dobrou, triplicou praticamente. Triplicou praticamente. A gente vai aumentar aí ainda. Muito bacana. Tudo que eu tô mostrando aqui, no dia 6, vai tá 5 reais. 5 reais. No dia 6 vai tá 5 reais. Tem até esses aqui, ó. Esses mushrooms super red, tá vendo? Eu prometi que ia ter muito aqui, ó. Dá uma olhada. Tá lotado deles. 5 reais. 5 reais. Sensacional. E tem os corais bônus. Ah, esse aqui, Vini, ó. Três pólipos aqui, ó. 5 reais. 5 reais. Show, cara. Muito show. E esses corais bônus tem limite. É um por aquarista. Um por aquarista. Certo. Não vai ter jeito, porque muita gente pediu, porque senão os primeiros da filha vão ficar com todos. Então, assim, esse aqui, por exemplo, tá filmando aí? Tô. Coral bônus. Ou vai poder escolher, ó. Esse é um coral bônus. Certo. 5 reais. 5 reais. Ó, esse aqui também, ó. 5 reais. Pessoal, ame esse coral. 5 reais. Show, cara. Não vai ter jeito. Tá vendo? Será que, ó, um trompet bicolor também, 5 reais? Faltam os kriptonistas pra entrar aqui. Mas vai estar até no dia do evento. Não, vai estar. A gente tá até aqui, mas vai crescer isso aqui ainda, viu? 5 reais. Vai engordar. Tá, agora os de 5 reais normais, que é o carpet, os cloves, aí tem limite também? Tem limite. 10 por pessoa, tá? 10 no máximo. 10 no máximo. Porque pode vir alguém aqui e querer levar 100, não. Exatamente. É 10 por aquarista. 10 por aquarista. Que é um volume, cara, mais do que o suficiente pro aquarista, né? Na verdade, a gente não tem um intuito pra revenda, né? Sim, claro. Então, assim, a gente faz pra pessoal que quer realmente colocar no aquário e, assim, a gente sabe que no dia vem bastante gente pra revenda também, mas essa vez aí vai ser... 5 reais. Sensacional. Pleno que tem muito coral. Cara, olha só a variedade e tudo vai estar em super promoção no dia 6. Super promoção. Um valor muito baixo, realmente. Olha só. Então, assim, muito coral. Vai ter Bobo, vai ter Xenia, Platigira, Boniopora, vai ter Oveopora, Hammer, Frog. Tem um andar de baixo aqui também, tá cheio. Tem um andar de baixo, tá muito legal. A gente tá... Vai ter a Nemona Rock também. Olha aqui como é que tá esses trompetos aqui, ó. Legal, velho. Então, olha isso aqui, ó. Show, velho. Olha isso aqui. Olha aquele ali, ó. Que lindo. Então, vai ter... Tudo vai estar em promoção. A loja... O objetivo da Piratas... Vamos fazer o seguinte, Vini. Foca ali. Tá vendo isso aqui, ó? Ó. Lindo, né? Vamos colocar no 5 agora, lá. Ah, legal, cara. Vamos lá, pronto, aqui, ó. Vai estar 5 reais. 5 reais, ó. Show de bola. Vamos achar um cantinho pra ele aqui, ó. Ó. 5 reais. Que legal, cara. Um Kriptonita por 5 reais, eu não sei aonde isso aí, mas... É só na Piratas. E em 12 vezes sem juros. Em 12 vezes sem juros. Sensacional, cara. Próxima bateria e última delas, nossa quinta bateria. Também tudo em promoção. Como é que vai ser nessa bateria? Essa aqui nós vamos fazer o seguinte. Todos os corais que estão aqui... Certo. Na verdade, tem um que alguns vão entrar, outros vão sair, mas a maioria vai ficar. Certo. Eu digo que 90% que tá aqui vai ficar. Nós vamos vender tudo aqui a 20 reais. 20 reais. Ó, esse aqui é um exemplo, tá? Do que nós vamos vender a 20 reais aqui. Olha isso aqui, ó. Tem bastante lá no D5, tá? A gente... É o coral bônus, mas olha isso aqui. Nossa. 5 reais. 20. Desculpa. 20 reais. 5 vai estar na bateria de 5 reais. Exatamente. Tá vendo? Olha isso aqui, ó. Vamos lá de novo aqui. Mais um. Olha esse... Olha esse outro Mershron aqui. Show, cara. Tá vendo? 20 reais. 20 reais. Então, tudo que tiver nessa bateria. E aqui, aqui é a vontade. Pode pegar quanto você quiser. Aqui, pode pegar quanto você quiser. Olha isso aqui, olha essa pedra aqui, ó. Vai ser a pedrinha? Não, vai ser a peça. A peça, tudo? Ela vai levar uma, duas, três, quatro, cinco. Por 20 reais. Sensacional, meu. Olha que bateria legal. E vai ter mais coisas aí. Vai ter não. Vai ter duas semanas por evento. Exatamente. Então, tem tempo ainda. Sensacional, cara. Muito show. Pode ficar tranquilo que não vai faltar. Vai ter muito, meu. Vai ter muito animal. Show de bola, cara. Agora, estrutura, cara. Piratas estão se preparando? O que vocês estão planejando para atender? A gente sabe que dia de evento é... Não tem jeito, cara. Não. Pessoal, todo mundo quer. Legal. Agora, vocês estão se preparando para receber essa galera? A gente está. Fizemos algumas contratações aí. No dia, atendendo, pegando bicho, vão ter 11 pessoas. Então, assim, normalmente a gente faz os nossos eventos aí com a média de 6 ou 7. Certo. Só no atendimento. Que já é um evento que atende super rápido. Exatamente. A gente tem o feedback aí dos clientes. O atendimento é realmente rápido. Só que dessa vez vai ser muito mais rápido. Lembrando que tem tempo também para ficar aqui dentro. Tem tempo. Vamos falar. Vamos ser chato aí. 15 minutos aí de sobra. Porque, assim, a gente tem que pensar. Às vezes, quer escolher com calma. Assim, dá com o tempo suficiente. A gente até ensaiou aqui algumas coisas aí. Fez algumas simulações. 10, 15 minutos é bastante tempo para escolher o que quer. Tranquilo. O produto, os equipamentos. Então, assim, em respeito aos outros que estão na fila também. Sim. E que vão estar com a senha na mão. Que vai estar com a senha na mão. E aqui a região tem os barzinhos. Tem lugar para embaçar. É bem legal. É muito bacana. Então, assim, e normalmente a pessoa que vem no evento... É indiana. Apresenta da minha filha. Pode concluir. E normalmente as pessoas que vêm no evento é a pessoa que gosta de conversar sobre aquarismo. É uma pessoa que já vem... E assunto não falta, né? Assunto não falta. Então, assim, tem muitos amigos, amizades que se formam na fila do evento. Verdade, verdade. Então, assim, os caras fazem grupo. Vai ser um dia, meu, muito especial. Então, assim, por que a gente coloca 10, 15 minutos? Em respeito a todo mundo. Então, assim, tem gente que vem de hoje, vem do Rio, vem de Minas, vem da Baixada Santista, vem do Guarujá. Verdade, cara. É muita gente. Então, assim, e aí o pessoal, às vezes, vai chegar cedo porque vão ter os brindes. Então, em respeito a todas essas pessoas, a gente está estipulando isso aí em 10, 15 minutos. Vamos ser chatos nisso aí, porque é uma exigência que eu estou batendo em cima. Em respeito a todo mundo, apesar de ter lanchonete perto. Mas, às vezes, o cara quer vir aqui e, pô, eu quero pegar uma meia dúzia de coral e ir embora. Então, assim, seria, acho que, mais vantajoso aí se eu atendesse essa pessoa em meia hora. Com certeza que ele iria levar mais coisa ou pensar em alguma coisa. Mas, acho que não é o intuito também. Então, assim, nós estamos aqui para atender todo mundo bem, mas vai ter esse tempo aí de 10, 15 minutos aí. É isso aí. E muitas das coisas já estão aqui na loja. De repente, vem durante a semana, vem dar uma olhada, vem saber sobre o equipamento, como é que funciona, como é que é, se é compatível com o aquário. E deixa para comprar no dia do evento. Exatamente. Não é, cara? Já souber o que quer, tranquilo. E outra coisa, estamos recebendo muita, muita ligação. O WhatsApp não para, o Instagram não para. Realmente está difícil para a gente conseguir dar o retorno para todo mundo. É muita gente, muita gente. Que bom, cara. Então, assim, vem na loja essa semana, quem puder. Olha já os animais. Essa semana aqui passou muita gente pela loja. Absurdo, olhando. Ah, não, já vou pegar esse, aquilo ali e tal. Já está vendo. Já está sonhando. O pessoal está vindo ver equipamento. Já saiu hoje daqui um cliente que vai querer o Skimmer de Rochotec, vai querer luminária. Boa. Então, assim, já está vindo ver, já está pesquisando. Até falou, falou, não, você não vai vender por esse preço. Eu falei, não é. Ele falou, não, você tem certeza? Falei, é. Falei, então está bom. Todo mundo vai ter Skimmer, bomba de recalque, bomba de circulação, luminária, produto da Siken, da Ocean Tech. Olha lá, mostrando aqui. Lotado. E está para chegar mais coisa ainda. Vai ter muita coisa. Sal. Ah, sal. Vai ter a promoção de sal absurda. Da outra vez, acho que teve um cliente só que levou quatro baldes. Pode levar porque sal tem bastante. É mesmo? Não vai ter limite. Não vai ter limite. Maravilha, cara. É isso aí. Para falar de produto, a gente vai vir na próxima semana. A gente pega vários itens aí para o pessoal. Mas já saiba que aguardo para o dia do evento. Aguardo para o dia do evento. Combinado? Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.